Esse júri, vamos só bater uma salva de palmas pro nosso júri Star Marcella, 007 Star Marcella, 007 Legendary, Good Mother, Mercury Valentina Legendary, Joana Kegarau Star Marcella, 007 Então, então, quero muito agradecer a todo mundo que está colando aqui, né, nessa ideia que foi de fazer uma balda nesse local, acho que é muito nostálgico a gente fazer uma balda assim, num local como esse, a galera que estava na balda há muito tempo, sabe que é muito massa, né, a gente fazer assim, e é dessa forma que a gente funciona, nas nossas limitações, e é só pra gente valorizar esses lugares onde a gente tá conseguindo fazer um escorre, né. Então, salva de palmas pra casa, pra gente fazer essa balda, eu amo esse muito, muito, muito. E vamos começar com a nossa primeira categoria da noite, a nossa DJ tá aí no ponto, DJ, para Baby Vogue, a primeira categoria da noite, para as babies, iniciantes, estão aí iniciando a performance, essa é pra vocês. O júri, vamos aqui, né, dar uma breve explicada, se a pessoa vier com uma boa performance, é Tens, como é que é que dá Tens, jurem, e chop, se não foi, depois conversa, agora não, viu, agora não. Mais tarde. Mais tarde. Mais tarde. Vamos lá, DJ, dá teu nome. Categoria Baby Vogue, Vem, ah, 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 Tem a a a a barona Dá balão, dá balão! 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 Oh, 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 oh Boa! 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 O P congratulations! Quem passou ali atrás? Rápido, agora. Gente, inclusive, antes de ir para as próximas categorias, não esperem a contagem para vocês entrarem, aproveitem a energia. Está ali uma pessoa fazendo tenja, se prepara ali atrás, se escuta o beat, se escuta o chante, quer 10 e já entra, aproveita a energia, não espera a gente ficar 10, 9, 8, porque às vezes a energia é baixa, aí você fica esperando, aí eu chego no 1, tu entra, o vacilo do 1, por favor, não, pera ainda, entra logo, aproveita a energia, aproveita o babado. Primeira batalha, DJs, alto beat. Primeira batalha, DJs, alto beat. Dá pra lá, 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 Pará, parosa Pará, parosa Tamo, tamo, tamo Aplausos 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 Qual a esse Aplausos Eita! Eita! Eita!